Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto novamente. Seja muito bem-vindo ao canal do Tafinho. Galera, na última vez que a gente fez o Sigal Mestre aí, o Machine foi trollado e eu também, tá? Eu não esperava. Então, estamos de volta aqui no Sigal Mestre. Passa lá no canal do Machine. Manda um salve pra rapaziada aí, mano. Salve aí, galera. Pô, casal de uma vez o cara foi trollado aí e depois me deu o troco, galera. O vídeo tá na playlist. Se você perdeu, assiste lá pra você não ficar de fora dos vídeos que eu tô postando. Três vídeos por dia, às 11 da manhã, às 3 horas da tarde e às 5 e meia todos os dias, beleza? Conto com a presença de todos. Explode o like, se inscreve, ativa o sininho, notificação, deixa o comentário e é nóis. Vambora pro vídeo. Cara, não sei se tu lembra, a gente pediu pros caras falarem nome de cidade, né? Com J. Vixi, mano. Explodiu. É pra frente, beleza, mano? Pera aí, tá testando aqui, ó. Uma fumacinha aí só. Ah, tô entendendo. Olha lá, olha lá. Beleza, sabe que aqui, ó. Tenta entender que agora dá pra ligar o farol. Liga o farol aí, ó. Ah, beleza. É a fumacinha, não vi. Beleza? Pode arrumar, pode... É, eu não sei os comandos direitos aqui, é... N, é N. Beleza. Aí, ó. Agora dá pra enxergar lá dentro. Beleza, mano. Você tem mais forte? Tem, aí. Ah, mas fica com muita fumaça, velho. Nossa, agora é clareando tudo. Beleza, o carro aqui... É pra esquerda, hein. Pra esquerda, pra esquerda. Aí, ó. Eita. Nossa. O que, mano? Cadê o cara? Ah, beleza, mano. Eu achei que o cara tava falando a verdade, tá, pessoal? Ah, beleza, mano. Mano, não deu pra ver nada. Ah, eu pensei que o cara tinha sumido lá. O cara some, aparece. É um bruxo, né? E as relíquias da Zika, né? Beleza. Mas você já viu aqui que tem várias entradas pra direita e pra esquerda? Dá pra ir, mano. Aí, ó. Olha a saída aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Nossa, embaixo da ponte quebrada. Ixi. Vamos ver aqui. Vamos tentar passar num lugar da hora. Ah, beleza. Que isso? Que isso? Que desentendente. Meu Deus, cara. Meu cara não vai. Como não? Vou te dar ajuda. Vou te dar uma ajudinha. Não, quero ver você passar aí agora. Ah, beleza, galera. Calma aí. Calma aí que... Eu não peguei um carro muito legal pra fazer um off-road, beleza? Nossa, quase que você caiu ali. Podia quebrar aí, né? É. E aí? Calma. Ah, galera. Eu fiquei preso, mano. Ah, mano. Como assim, velho? Agora é sua vez. Vai lá. Beleza. É minha vez. Então restaura... Não, não. Restaura lá. Restaura lá. Lá no começo. Me segue agora. Agora é a hora da vingança, galera. Agora é a hora da vingança. Fica vendo, ó. Ó, ó. É, tô vendo você batendo na parede ali já. Ó. Tá com fumaça aí? Tá, tá. Bastante. Beleza. Você podia quebrar por aí, né? O que você acha? Nossa, não sobe aí? Tenta entender que é tração traseira, tá? O meu também é tração traseira, mas é só. É. É sem saída. Eu vou ter que passar por você agora, velho. Pera aí. Deixa eu... Pera aí. Deixa eu dar a resinha aqui. Não, não. É sem saída já. Pera aí. Vai. Pera aí. Cuidado aqui. Meu Deus, cara. É sem saída. Pera aí que deu ruim aqui já. Eita. Calma aí. Calma aí que eu tive uma ideia. Como assim deu ruim? Eu bati na parede aqui, mas não... Nas pedras, no negócio de madeira aqui. Ó lá. Ó, ó, ó. Então venha. Beleza. Venha. De ré. É. De ré mesmo? Tá bom, então. Pera aí. Pera aí que deixou... Nossa. Olha ali isso. Não dá pra enxergar, mas é nada. Aí, tô indo. Nossa. Eu liguei o farol hiper forte. É, aclarei um monte. Nossa. Calma. Calma. Beleza. Mas lá, você podia quebrar por aí, né? Não. Eu não vou nem arriscar, galera, mais entrar nessas... Ruazinha que tem do lado. Tu tá vindo? Tô. Porque é tudo sem saída. Não vai dar. Ó, saída aqui. Ele foi pra direita, eu vou pra esquerda, beleza, galera? Então aqui vai ser pouca só de ré. Podia quebrar aí, hein? Ó lá, ó lá. O cara vai ficar travado nas pedras. Não, calma. 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 Tenta entender que eu fiquei travado nas árvores ali, beleza? É... Tenta entender que você não é um passarinho, beleza? Eu fiquei travado num nada ali na árvore. Saí. Beleza. Peraí que eu saí. Peraí. Nossa, olha lá onde é que o cara foi. Ó, tem que vir até aqui, ó. Aí depois você vem de frente. Mas o que você vai fazer? É, capota aí, ó. Ah, bateu lá na parede. Não, 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 não. Beleza, vai de frente. Vai. Aí bateu aqui. Aí o meu carro ficou travado. Não. Calma, galera. O que você tá tentando fazer? Calma, eu tô tentando sair daqui. Vai, agora vai. Vai, fica por aí já, ó. Vai, 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 vai. Olha lá o cara lá em cima. Ah, galera. Calma, calma. Calma, vai. Calma, calma, calma. Calma, não quebra? Agora vai. Vai, 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 vai. Beleza. 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 Tenta entender que eu fui de primeira, beleza? Calma. Agora eu preciso pegar um embalo aí. Vai. Calma. Cadê o cara? O que você acha de quebrar aí? Eu acho que meu aerofone tá quebrado, beleza? É, pra mim você tá todo quebrado já. Beleza. Não, não, não. Beleza, beleza. Beleza. É, tenta entender que eu fui parar lá embaixo. Ih, quero ver ele subir agora. Ah, eu quero ver ele subir, molecada. Ah, eu acho que o teu carro, esse aqui é rápido. É aí, ó. Vai lá. Quero ver. Vamos lá. Beleza. É o carro, esse aqui, ó. Esse aqui é bravo. Beleza, galera. Então vamos ter que fazer aqui, ó. Vamos ter que jogar tudo ou nada. Então vamos embora. Quebra aí, quebra aí. Não, vamos embora. Vai capotar, ó lá. Bora. Nossa, onde é que o cara foi? Ó lá. Nossa, eu tô vendo as fumaças só. Quebra aí, ó. Não, não. Não, não. O carro não para. Não, já tá... O que que você acha? Já tá na hora de quebrar ele. É impossível, cara. Eu não achei que chegava tão longe, cara. Os carros não quebram. Os dois não quebram. Ah, eu vou acelerar tudo. Eu vou acelerar tudo. Os dois é muito resistente. Caramba. O que tá vindo? Eu acho que esse aqui foi um dos carros mais resistentes. Já vi. Foi? Ó. Foi jogado aqui já. Foi. Não é possível, cara. Não é possível. Os carros não quebram. Não é possível. Agora vai quebrar. Meu Deus, cara. Tá de sacanagem. Aqui foi. Aqui foi. Você também. Não é possível, cara. Não é possível. Quebra aí, quebra aí. Não, eu vou até o limite. Quebra aí, velho. Eu vou até o limite. Não, não. Aqui eu tô com o anti-zica. A tua relíquia da zica não vai funcionar aqui, não. Ah, essa aqui funciona. Ui. Assim que a tarda-mãe não falha, filho. Daqui a pouco você tá lavinado. Não, não, não. Tá vindo? Não é possível, cara. Não. O carro tá mais inteiro que o seu, eu acho. Olha isso. Já era. Não, agora vai quebrar. Falei, já era. Ah, beleza, mano. Aí, ó. Ah, mano. É. E aí, ó. Agora, velho. Agora, tu pode, sei lá. Quer começar daqui? Uma segunda? Olha lá, só mais uma? Mais uma só. Só mais uma. Vamos descapotar. Vamos começar. Vamos ver esses carros mesmo. Beleza, vai lá. Vai lá, só descapota aí. Vambora. Vambora. Arruma e vambora. Segunda chance. Vá lá. Ah, eu vou acelerar tudo aqui agora. Ah, beleza. Eu vou acelerar tudo também. Moça. É, meu carro não anda mais, beleza? Como assim, mano? Eu bati nessas pedras da frente aí, ó. Já era. Não anda? Não. Quebrou a roda lá embaixo. Quebrou a roda até embaixo do carro. Vamos ver se anda assim. É. Ele anda só aqui. Vamos arrumar aqui, então. Eu também vou com tudo. Vamos lá. Vamos fazer o último teste. Vai lá. Vai. Vai lá. Vai. Arrumou? Coloque atrás. Olha lá. Deixa eu arrumar aqui. Foi. Olha lá. Eu acelerei com tudo e acertei com a pedra ali. Vambora, então. Vai. Sem parar. Meu Deus. Nossa. 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 É. Meu carro tá indo. Beleza. Vai de ré. Não. Tá bom. Não, não. Eu vou virar, mas é que é sem parar, né? Cadê você? Eu tô indo. Eu tô aqui porque eu tava arrumando o carro. Meu Deus, cara. Não é possível esse carro. Não, eu tô de frente, mas não é possível esse carro não, velho. Não, esse aqui tá amassado. Eu não sei como que esse carro tá... Não é possível, cara. Eu só tô escutando o barulho do teu carro. Vai. Falaram aí que o teu carro não tem força pra subir esses barrancos da esquerda. Beleza. Nossa, onde é que você tá? Tô indo aqui, ó. Tô seguindo o fluxo. Cadê você? Ó o cara lá vindo lá. Ó o cara lá vindo lá. Meu Deus. Beleza, mano. Não é possível, cara. Aí, ó. Ah, beleza, mano. Você tem que entender que eu tava vindo muito rápido. Ah, não. Quebra aí, quebra aí, Ninho. Não, não, não. Quebrar o quê, velho? Olha isso, galera. Quebrar o quê? Olha o que é poucas. Mestre aqui, eu nunca vi uns carros pra aguentar tanto. Ó, ó. Ninho, não quebra. Não, 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 não. Ah, é... É... Ah, era, né? Ninho! Não é possível. Não é possível, cara. Vai, vai. Ah, não. Não. Quebrou a rota, né? Quebrou, velho. Não, peraí. Ah, opa. Opa. Calma. Já era, né? Vai, 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 vai. Beleza. Beleza. Calma. Beleza. Já era. Ah. Caiu. Mano, tu distracionou. Já era. Beleza, mano. Eu vou embora daqui, velho. Vou pegar o... Ah, eu vou embora aqui porque o meu carro tá andando ainda. Falou, falou, mano. Fala, galera. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. E se você gostou do canal, se inscreve no botão que está aqui, ó. Bem aqui no meio da tela. E se quiser continuar assistindo, tá afim? Tem vídeo aqui. Tem vídeo aqui também, molecada. Muito louca. Tamo junto, galera. E... Falou!